e furou a promoção como foi isso ontem aí o nosso amigo comprou uma bateria Cal B de 100 amperes hora por 311 reais frete grátis mandou para gente oi tá assistindo aqui tá aí ó 311 deixa eu dar uma conferida cliquei no link tava lá com a promoção com desconto fizemos o vídeo aí Cal B sem amperes hora por 311 frete grátis fizemos o vídeo anunciando algumas pessoas compraram depois de algumas horas chegaram aí isso porque lá é o horário é diferente a gente já dormindo aqui lá começa amanhecer o dia aí chegou a mensagem do pessoal aí acabou acabou o link sumiu já derrubaram tirar o link tiraram e depois tem uma nota oficial da King Bo dizendo pedindo desculpa porque eles fizeram um link aí promocional para uma pessoa para dar um desconto esqueceram de tirar o link lá do anúncio deles e aí a gente paviu passou para vocês que tava em desconto que o colega mandou porém eles esqueceram de desabilitar e eles disseram que não tem condição de vender uma bateria e custa em torno de 470 por 311 porque é a melhor bateria não tem bateria Cal B sem amperes nova zero bala nessa condição para eles seriam estariam perdendo dinheiro era impossível uma promoção daquela forma e aí mandaram avisos para todas as pessoas que compraram para dar a opção olha então você pode cancelar a compra compra e aí o aliexpress vai se tornar automaticamente o dinheiro do seu cartão ou boleto para sua conta ou se você quiser pagar a diferença do frete a gente de vida aí o frete der opções isso aí vocês vão ver no chat lá no site do aliexpress no onde você comprou tem lá um chefezinho que a empresa fala diretamente com vocês aí é aliexpress King bom comprador dentro do portalzinho de vocês vocês têm essa comunicação direto com a Kimbo e o bom da Kimbo aqui geralmente eles pegam aí o número do WhatsApp das pessoas e também manda mensagem WhatsApp informando qualquer movimentação e caso desse aí pedindo desculpa porque manteve o link que não era uma promoção com uma coisa exclusiva ali para um comprador que tem um desconto e eles esqueceram de tirar então nosso papel é avisar para vocês aquela promoção era limitadíssima para um outro usuário eles tinham crédito esqueceram de tirar e não valeu então quem fez a compra tem a opção aí de cancelar ou pagar a diferença do frete mas tem outras opções a incríveis como a você vai ficar o beijinha de 88 e chega aí até 95 amperes e é de 300 e pouco 370 um frete grátis e que vale muito a pena as melhores baterias essa bichinha aí menorzinha potentinha imagine de 88 chega em 95 com 100 reais a menos do que essa daqui você montar em um pequezinho todo compactozinho de alta e altíssima potência confira essa calbezinha aqui e é muito legal e era um aviso aí daqui eu precisava avisar para vocês dessa vez essa promoção daqui não deu e eles pedem desculpa desculpas aceitas e vamos para frente valeu pessoal